Ok, gente, então nós vamos fazer, essa vai ser a última aula do curso que eu vou dar e nós vamos conversar sobre, nos próximos minutos aqui, sobre trauma raquimedular. Existem várias maneiras de você poder estudar os diferentes tipos de trauma na coluna, na medula e nas raízes, porém cada especialidade adota uma estratégia diferente de abordar os diversos tipos de lesões da coluna e dos componentes neurais que estão por dentro dela. Os cirurgiões têm um interesse maior em dividir as lesões entre estáveis e instáveis, ou seja, aquelas que têm que ir para operar, outras que fazem tratamento conservador. Os neurologistas tendem a fazer uma subdivisão das lesões da medula que determinam uma alteração neurológica ou que não. Enfim, tem várias formas de se fazer uma subdivisão dentre os diversos tipos de lesões traumáticas da coluna e nos elementos neurais. Os radiologistas, de uma maneira geral, gostam mais da forma de estudar as lesões da coluna e dos elementos neurais, de acordo com o mecanismo de trauma. Então, é isso que nós vamos ver nesta aula de hoje. Os diferentes tipos de lesões da coluna e dos elementos neurais, sob o ponto de vista do mecanismo de trauma. Vamos lá. Então, esses são os métodos de imagem que a gente utiliza na prática diária para avaliar o trauma da coluna e dos elementos neurais. As radiografias convencionais, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Atualmente, a radiografia convencional é praticamente só usada em casos leves. Nos casos de trauma grave de coluna, dificilmente a gente vai observar pacientes fazendo numa prancha de colar cervical imobilizado completamente, fazendo radiografias. E até porque, na maioria das vezes, o paciente não tem só um TRN. Ele, habitualmente, tem um trauma torácico, tem um trauma craniano. Então, o exame da coluna não é exclusivamente o que ele vai fazer na radiologia. Então, por essa razão, usualmente, nos casos que a gente vai identificar, radiografias convencionais, atualmente, são casos mais leves de trauma raquimedular. Mas ninguém combinou isso. Isso foi por mera dificuldade. Nos elementos de determinação dos pacientes graves dentro da sala de emergência, inclui a colocação do paciente numa prancha com um colar cervical, ele completamente mobilizado, com cintas torácicas e abdominais. E é preciso fazer o exame de imagem de forma muito rápida. E a tomografia computadorizada foi o grande método propedeutico para estudar pacientes na emergência, por ser muito rápida. E estudar várias regiões do paciente, se ele tiver trauma de tórax abdominal, craniano, de membros, da bacia, enfim, de qualquer parte do corpo, isso pode ser feito de uma forma única, estando o paciente numa única máquina que permite estudar o corpo inteiro. A ressonância magnética, ela é utilizada no trauma raquimedular quando a tomografia computadorizada não foi clara o suficiente para definir uma lesão neurológica. Todas as indicações cirúrgicas do trauma raquimedular são obtidas a partir da tomografia computadorizada. Então, é o elemento ósseo que indica a cirurgia ou não. Mas o elemento neural, ele é preciso ser estudado também. Então, muitas das vezes a ressonância magnética é feita de forma adjuvante após a tomografia computadorizada. Dificilmente alguém vai ver um paciente com TRM fazendo ressonância, ao invés de fazer tomografia computadorizada, mesmo levando em consideração algumas aberrações que existem indicações de exame no nosso meio. No entanto, a combinação de tomografia e ressonância para o TRM é uma das mais perfeitas que existe na medicina. Onde uma falha, a outra é muito boa e vice-versa. Então, desta forma, a combinação de tomografia e ressonância é frequentemente feito nos traumas raquimedulares. A tomografia é primeiro. E mais uma vez frisando que as indicações cirúrgicas, mesmo em decorrência de uma alteração neurológica, ela será feita baseada nas alterações ósseas que vão ser identificadas pela tomografia computadorizada. Então, vamos lá. Dos mecanismos de trauma, nós temos a hiperflexão da coluna, a hiperextensão, a compressão axial, hiperflexão lateral, combinações de maior complexidade entre os outros elementos e acidentes por PAF. Então, a partir desses seis mecanismos de trauma mais básico, nós vamos discorrer os casos diversos de trauma raquimedular. Muito bem. Então, considerando primeiro os casos de hiperflexão, podemos dividir em sem fraturas e com fraturas. Nos casos de sem fraturas, o paciente tem lesão ligamentar isolada ou tem luxação ou luxações, frequentemente interapofisária. Quando se tem fraturas, também se associa ou não luxação interapofisária. Vamos ver esses exemplos. Então, aqui, a primeira situação, o paciente com hiperflexão, sem fraturas e lesões glamentares. Essa imagem aqui representa o aspecto da hiperflexão. Então, está identificado o cinto de segurança, porque a maioria dos acidentes de TRM estão relacionados a acidente automobilístico. Então, o paciente aqui é de 40 anos, masculino, colisão, estando com cinto e ele faz essa ressonância aqui após uma tomografia sem lesão evidente. Então, o paciente com alteração sintomática, paciente com malgia importante, com alteração expressiva na ressonância magnética e sem lesões ósseas evidentes, sem luxação, sem fratura. Observe, então, na imagem, na ponderação T2, esse hipersinal na região interespinhosa. E notem o que acontece aqui, nesse desenho, em que, pelo mecanismo de hiperflexão, há um seccionamento destes ligamentos aqui interespinhosos. E daí a razão por ter esse edema na região interespinhosa aqui. Então, o paciente tem um mecanismo de hiperflexão, não tem fratura ou luxação, no entanto, ele tem uma lesão ligamentar muito extensa. Esse tipo de situação aqui, ele pode ser identificado também, como era no passado, mas pode ser identificado atualmente, com radiografias. O problema é a dor que isso vai causar no paciente. Isso pode ser identificado pelo excesso de movimento na hiperflexão. Então, quando o paciente tem essas lesões ligamentares interespinhosas, aqui sobretudo, o paciente passa a ganhar uma amplitude maior de movimento na hiperflexão. Isso a gente podia identificar nas radiografias, principalmente em perfil da coluna cervical. Mas a gente não precisa, aqui a gente consegue identificar diretamente a lesão ligamentar, não é necessário você fazer uma inferência da amplitude do movimento. Basta olhar esse edema na região interespinhosa. Muito bem, aqui a hiperflexão sem fraturas também, com uma luxação interapofisária unilateral. Então, observem aqui as articulações interapofisárias. E nesse caso aqui, observem na radiografia, aqui oblíqua, observem aqui as interapofisárias e desse lado de cá há um cavalgamento, como está observado aqui nesse desenho. Então, de uma maneira muito clara, a gente observe as linhas das articulações interapofisárias e aqui, claramente, elas dissociavam. Então, quando há o cavalgamento de uma única interapofisária, como nesse caso aqui, unilateral, muitas vezes isso é uma circunstância estável, não há necessário, não há obrigatoriedade de se fazer cirurgia. Na imensa maioria das vezes, o neurocirurgião prefere colocar isso aqui no lugar, fazendo uma redução dessa luxação. Mas unilateral, ela não é obrigatória de ser operada. Quando é bilateral, é sim obrigatória. Então, observe aqui, na ressonância magnésica, um paciente sem fratura, com uma luxação interapofisária. Na ponderação T2, sagital mediano, aqui é uma lesão importante na região interapofisária, um edema extenso nas partes moles posteriores à coluna. E quando a gente observa no corte para sagital mediano, a gente nota que aqui em cima as articulações estão congruentes e quando chega aqui nesse ponto, ela está luxada. Notem as linhas que marcam as superfícies articulares e aqui as margens articulares completamente dissociadas. Uma luxação interapofisária unilateral. Luxação interapofisária bilateral. Aqui é mais fácil. Observe aqui as apófis articulares, bem congruentes, e aqui avançada. Isso na região da linha média aparece o corpo projetado à frente, uma anterolistese aqui, praticamente grau 3. Ela é dividida em 1, 2, 3 e 4, de acordo com uma divisão em 4 por igual aqui. Então seria 1 até 25%, 2 até 50% do nível da vértebra de baixo, 3, 75, entre 50 e 75 e 4 acima de 75%. E observem do outro lado também um acavalgamento entre as apófis articulares. Então paciente sem fraturas, mas com luxação, na verdade tem um pequeno fragmento ósseo aqui, com luxação interapofisária bilateral. Isso aqui a redução tem que ser feita de imediato. Notem a estenose severa que tem do canal vertebral. Vocês podem imaginar como é que vai estar a medula nesse ponto aqui. E isso é uma ressonância magnética de um rapaz de 32 anos que caiu treinando, ele fazia parte daquela grupo, a intrépida trupe, e ele treinando caiu de 5 metros de altura sem rede de proteção. A ressonância, a qualidade baixa da ressonância já dá para a gente inferir a dificuldade que foi de fazer o exame nesse paciente num quadro agudo. Muita dor, muita mobilidade, tremor, etc. O paciente está às vezes com alteração do nível de consciência pelo trauma cranioencefálico também. Mas notem no detalhe aqui o acavalgamento acentuado, que tem entre as articulações interapofisárias, uma luxação absurda aqui, e a vértebra projetada bem adiante, e o esmagamento aqui, quase total da medula cervical neste ponto. A hiperflexão também pode gerar uma compressão com o acunhamento anterior. Então, ao invés de ter as lesões ligamentares, ou podendo estar associada à lesão ligamentar, Então, a hiperflexão pode levar a uma compressão acentuada sobre a região anterior de uma vértebra e, com isso, fazer com que haja um colapso na região anterior da vértebra. Então, é preciso a hiperflexão para fazer o impacto na região anterior da vértebra. Nós vamos ver que, posteriormente, nós vamos estudar também a compressão axial, e a compressão axial, o impacto se dá no meio da vértebra, não na região anterior. Na região anterior, é preciso haver uma hiperflexão para que possa haver uma compressão sobre a margem anterior do corpo. Então, observe aqui os corpos vertebrais com altura normais, e aqui o corpo vertebral com altura um pouco reduzida devido a essa hiperflexão. Nesse caso também, com uma ressonância magnética, e observe que, além de uma compressão, há uma pequena fraturinha aqui, nesse platô vertebral superior, por conta de um mecanismo de hiperflexão. Há também uma lesão ligamentar aqui atrás, mas a lesão mais importante é no platô vertebral superior e anterior, para o mecanismo de compressão da borda anterior desta vértebra. É possível também ocorrer isso na coluna dorsal, como, por exemplo, aqui nós estamos observando um mecanismo de hiperflexão da coluna dorsal e uma lesão no platô vertebral superior, mas especialmente aqui nessa região anterior do corpo vertebral. Existe também uma lesão aqui na região posterior, mas preferencialmente um acunhamento anterior. Isso se dá por um mecanismo de hiperflexão. A acentuação da cifose no momento do trauma faz com que haja essa compressão anterior. O gradil costal representa uma proteção especial para a coluna dorsal. É preciso ser um trauma muito severo para que haja uma compressão entre as vértebras na coluna dorsal. Diferentemente da coluna cervical e da coluna lombar, onde tem maior mobilidade, tem parte moles adjacente. O abdômen ainda tem uma certa proteção, mas o pescoço, a coluna cervical, ela é absolutamente exposta ao trauma. E aqui é o suprassumo de uma hiperflexão. Então o paciente, um rapaz capotou com um carro e ele faz uma lesão anterior nesta vértebra e nesta vértebra aqui embaixo. Vejo a ressonância magnética, que demonstra uma secção medular quase total nesse ponto dorsal alto. E aqui dorsal baixo também uma outra secção. O paciente ficou tetraplégico, lógico. E nesse caso aqui também uma secção quase completa da medula dorsal baixa aqui. Então o paciente é com hiperflexão, levando a uma compressão e anteverso flexão extrema. Essa seria a representatividade de uma lesão como para gerar essa compressão e anteverso flexão extrema. Há uma compressão anterior e intermediária do corpo vertebral com projeção para frente e para trás. Esse é o caso clássico aqui do Megô mergulho em água rasa, onde a pessoa não avalia corretamente a altura daquela lâmina d'água e entra com uma certa velocidade e o pescoço bate na ponta da cabeça e o resto do corpo dobra sobre o pescoço, criando um mecanismo de hiperflexão extrema. Então isso aqui, o aspecto é de que a vértebra é projetada, ela comprimida anteriormente, ela é projetada para trás, ela lesa ou pode haver uma fratura aqui na região central da vértebra, como nós estamos vendo aqui na ressonância. Ela lesa a medula e depois ela pode até voltar para o lugar. Na hora em que a cabeça retoma a sua posição, essa parte desse fragmento fraturado, ele pode se reacomodar anteriormente. Mas há um mecanismo, um trauma severo sobre o corpo vertebral, com a fratura crânio-caudal, projeção posterior do fragmento e compressão medular, às vezes com uma lesão completa ou parcial da medula, como nesse caso aqui, a medula cervical está edemaciada, muitas vezes aparece até um elemento de sangue no interior dela. Então há essa compressão medular com o surgimento de um edema. Então a compressão e anteversiflexão extrema faz com que haja uma lesão não só anterior, mas como uma fratura no sentido crânio-caudal da vértebra cervical acometida. Obviamente essa hiperflexão leva a lesões ligamentares severas aqui. Muito bem. Mecanismos de hiperextensão, nós temos aqui exemplos, a fratura de C1, a fratura do arco anterior ou massa anterior, a fratura do enforcado, que é a fratura de C2, e as lesões em demais vértebras cervical. Vamos ver esses exemplos aqui. Então esse é o detalhe da hiperextensão, em que o paciente projetado para frente, muitas vezes a testa pode servir, dependendo da altura da pessoa, pode servir de anteparo no teto do carro, e o corpo projetado para cima, determinar uma hiperextensão da coluna cervical. E a clássica lesão chamada fratura do enforcado, mas, apesar de ter esse nome, a causa mais frequente de fraturas do enforcado, entre aspas, é o acidente automobilístico também. Muito bem. Então aqui um detalhe nesse desenho, aqui do Neter, é observarmos as fixações musculares e ligamentares que tem na vértebra. Então foquem aqui no corpo vertebral de C1, em que nós estamos identificando aqui músculos que se prendem às margens laterais e ao corpo de C1, e vão se prender até o occipital, e outros músculos que se prendem também à massa anterior de C1, e se fixam em outras vértebras, em outros elementos anatômicos mais baixos. Então a massa anterior de C1, ela fica presa em elementos superiores e inferiores, em sua referência. Então são elementos que determinam uma atração superior e inferior. Seria basicamente isso aqui. E é o que acontece na hiperextensão, que essa vértebra se abre como se fosse aquele biscoito com recheio no interior. Então ela se destaca uma da outra, uma metade da outra, como se fosse aquele biscoito recheado. Notem aqui as massas laterais de C1 com uma fratura transversa, de um lado e de outro aqui. A articulação atlanto-occipital está preservada, a articulação atlanto-axial também está relativamente preservada, talvez uma subluxação aqui à esquerda, e, no entanto, há uma fratura transversa acometendo ambas as massas laterais de C1 aqui, por causa desse mecanismo. Muito bem. A fratura do enforcado é uma fratura que acomete C2, acomete o arco posterior, a junção entre o corpo vertebral e o arco posterior de C2. Atravessa os pedículos, atravessa o pedículo, pega a parte aqui do corpo e atravessa aqui o forame vertebral direito. Essa é uma fratura mais séria, porque, atravessando o forame vertebral, ela pode determinar uma lesão na artéria vertebral que trafega por esse espaço aqui. Então, é fundamental nesses pacientes fazer um estudo vascular para avaliarmos se a artéria vertebral tem alguma lesão ou não, se ela está pérvia, se tem dissecção, se ela está trombosada, parcial, totalmente. E aqui, nesse caso, então, foi feita a complementação perfeita entre tomografia e ressonância. Notem aqui, neste detalhe, a artéria vertebral direita, normal, apesar do trauma, acometer o forame vertebral direito, a artéria vertebral que está trafegando por aqui, ela se mantém absolutamente pérvia, assim como a artéria vertebral esquerda também. Muito bem. Então, aqui esse paciente é um ciclista atropelado na Avenida das Américas. Observe aqui a dissociação entre o corpo vertebral de C2 e o seu arco posterior. Observem na imagem axial a representação dessa dissociação entre o corpo vertebral e o arco posterior. cominutiva, né? Vários fragmentos aqui deslocados na região do canal vertebral, uma fratura muito grave aqui, o ponto de afastamento entre o corpo vertebral e o arco posterior. Aqui, essa ressonância magnética foi feita no pós-operatório. Esse paciente evoluiu após a cirurgia com um infarto extenso da medula e ele ficou tetraplégico. Observe aqui na difusão, a restrição à difusão na medula e na imagem ponderada aqui em T2, uma extensa hiperintensidade de sinal acometendo grande parte da medula cervical ou praticamente toda a medula cervical por um infarto extenso acometendo a coluna vertebral. Não se sabe ao certo se pelo trauma ou se pela cirurgia ou ambos, a combinação de ambos, mas o fato é que esse paciente evoluiu no pós-operatório, ele não chegou tetraplégico no hospital, mas no pós-operatório ele desenvolveu um infarto medular e ficou tetraplégico. Um outro mecanismo de hiperextensão acometendo os demais segmentos cervicais sem fraturas vertebrais. Um detalhe interessante, esse paciente de 84 anos, ele foi atropelado, ele fez um TCE com hematoma subdural extenso, aqui, um desvio da linha média. Na coluna cervical, ele apresenta essa luxação aqui, entre C6 e C7, provavelmente com lesões ligamentares aqui. E um detalhe interessante, aqui esse paciente tinha uma calcificação, praticamente uma ossificação do ligamento longitudinal anterior, e essa ossificação aqui foi seccionada durante o trauma. Então não só houve uma luxação entre as vértebras, como houve uma fratura desse ligamento oxificado aqui, pelo mecanismo de hiperextensão. Então, esse é um exemplo interessante de uma lesões por hiperextensão acometendo vértebras cervicais, além de C1 e C2. Aqui também, o paciente, se ele tem no mecanismo de hiperflexão o acunhamento anterior é a regra, na hiperextensão o acunhamento posterior ocorre. Então observe aqui que há uma fratura no platô vertebral superior e posterior, sendo que a região anterior e intermédia do corpo vertebral se mantém relativamente estável aqui. Então, quando ocorre a hiperextensão, é possível que a carga no trauma seja projetada no platô vertebral superior e posterior, e com isso, então, o paciente vai fazer uma fratura naquele ponto ali. Isso aqui, uma fratura na região posterior dessa vértebra, então, já uma sequela. Então, nesse caso aqui, uma secção medular completa ao nível da cervical, formou-se aqui uma cavidade, uma cavidade, uma mielomalácea, com um cisto nessa região aqui, conforme queiram, e a lesão principal ocorreu aqui no arco posterior para o mecanismo de hiperextensão. E isso aqui foi uma consolidação viciosa desses elementos, e aí por isso é que ficou aqui essa, no caso, acabou resultando como uma cifose angular. No entanto, a lesão principal era nessa região posterior aqui. E o mecanismo que lesa essa região posterior é a hiperextensão. Muito bem. Nós falamos ainda agora que o mecanismo de hiperflexão na coluna dorsal, ele é dificultado pelo gradil costal, mas é possível. A hiperextensão na coluna dorsal é mais difícil ainda, porque já há uma tendência natural pela cifose haver uma curvatura anterior pela cifose fisiológica. No entanto, a hiperextensão é preciso reverter essa cifose, e aí a caixa torácica exerce uma resistência maior ainda do que a flexão anterior. Então, o mecanismo de hiperextensão para a lesão da coluna dorsal ocorre em casos como esse tipo aqui. O paciente caiu, ele caiu em cima de um muro de costas. E aí, com isso, houve essa hiperextensão com uma secção absoluta aqui da coluna. Observem as vértebras completamente cavalgadas. Essa é uma reconstrução rudimentar, antiga. e observem aqui a reconstrução também 3D rudimentar, já bastante antigo esse caso aqui, de 2002. Há uma tomografia da época, um caso raro aqui de uma hiperextensão dorsal. Obviamente, o paciente teve uma secção medular completa, ficou paraplégico. Nesse mecanismo, o paciente cai de uma certa altura de costas sobre o muro e ele faz, então, um mecanismo de hiperextensão. Mecanismo de compressão axial. Então, vamos ver aqui na coluna cervical os tipos de lesão causados por compressão axial. Inicialmente, as fraturas de C1, a fratura de Jefferson e as fraturas das massas laterais, as fraturas de C2, a fratura vertebral e oblíqua do corpo e as fraturas das demais vértebras, sem e com retropulsão posterior. Então, esse é o aspecto aqui. Ou o paciente ele cai de cabeça, assim, com a coluna não fletida, não estendida, ou então cai alguma coisa sobre a cabeça dele, ou ele se projeta superiormente, como nos traumas automobilísticos, o paciente sem cinto, ele é projetado para cima e ele acaba batendo com o alto da região do crânio no teto do automóvel e com isso faz uma compressão axial sobre a coluna cervical. Então, vamos lá. Notem, então, aqui no detalhe que a fratura de C1 acontece por esta razão aqui. Com a compressão axial há uma força distribuída sobre toda a anatomia de C1 e com isso há fraturas múltiplas, tanto na região anterior quanto nas massas laterais e eventualmente posterior aqui na constituição de C1. Notem no detalhe aqui um fragmento destacado aqui próximo a essa massa lateral direita de C1. Aqui uma lesão na região anterior, vejam, isso aqui é parte do corpo vertebral de C2 e aqui é uma secção na massa anterior de C1. E aqui na imagem axial aparecem as soluções de continuidade das massas laterais de C1 também. Aqui esse fragmento observado na imagem coronal. Então notem, esse é o mecanismo de trauma fazendo com que haja lesões tanto na massa anterior quanto nas massas laterais de C1. Paciente de 33 anos, uma despedida de solteiro, ele foi mergulhar de cabeça na piscina da própria casa. E essa imagem de uma reconstrução aquela de 2002, essa aqui mais recente mostrando a evolução da ilustração, da reconstrução gráfica dos computadores mais modernos. Então observem aqui a beleza dessa imagem de uma fratura de C1 aqui na massa anterior e nas massas laterais. Massa anterior aqui e nas massas laterais. Muito bem, e a fratura de C2 é essa fratura oblíqua que pega o corpo vertebral obliquamente. Então há um impacto de cima para baixo e com isso essa força ela se projeta obliquamente ao longo do corpo vertebral e o resultado final é uma fratura mais complexa envolvendo parte do corpo eventualmente a base do odontoide também mas usualmente se estendendo para o corpo de C2. Notem aqui nesse detalhe. Esse paciente aqui ele sofreu trauma caiu o teto do barraco onde ele morava caiu sobre a cabeça ele fez uma fraturinha aqui na região lateral nessa apófise articular lateral e além disso a gente observa aqui na tomografia computadorizada uma hernia discal traumática. Notem aqui no detalhe da ressonância magnética aqui uma hernia discal traumática. Vejam a extrusão do núcleo pulposo aqui nessa região parasagital mediana e foraminal aqui à esquerda e a imagem axial aqui uma extrusão do núcleo pulposo acometendo o forame vertebral e aqui a região do recesso abdural lateral esquerdo. Um outro caso aqui é de compressão axial de vértebras cervicais com retropulsão. Então há uma lesão cominutiva de duas vértebras contíguas tanto anterior quanto posterior então a vértebra é partida aqui no sentido anteroposterior e no sentido crânio caudal também então uma lesão complexa cominutiva do corpo vertebral e é onde há retropulsão aqui nesse caso anterior e posterior. Notem aqui no detalhe uma vértebra aqui com uma lesão aqui uma secção crânio caudal aqui desta vértebra. O paciente aqui com um acidente de motocicleta e ele apresenta essa lesão aqui cujo aspecto também é cominutivo duas vértebras contíguas e elas devido à compressão axial elas acabam se projetando aqui tanto anterior quanto posteriormente. Então aqui a projeção posterior leva uma compressão medular e aqui a compressão anterior ela leva também ao surgimento aqui de uma área de edema nessa região muitas vezes um hematoma se forma adjacente à coluna cervical. Aqui um aspecto mais clássico da compressão axial que a vértebra assume essa forma em borboleta notem a compressão na região intermediária da vértebra então vimos que a hiperflexão é anterior a hiperextensão posterior e a compressão axial é predominantemente na região intermediária da vértebra e ela se projeta tanto posteriormente quanto anteriormente aqui no caso comprimindo a medula a medula tem uma área de lesão aqui também ela está aumentada de volume tem essas áreas de edema eventualmente ela vai aparecer com áreas de hemorragia aqui também uma hematomielia a hiperflexão lateral então o paciente já começa a ter um pouquinho mais de complexidade no mecanismo de trauma então a lesão do processo transverso lesão do processo ursinado a compressão lateral do corpo vertebral e a avulsão de plexo braquial que é uma lesão clássica inclusive do motociclista que o braço ele é projetado para longe e acaba fazendo um arrancamento aqui nos elementos laterais da coluna cervical então vejam aqui nesse detalhe que da mesma maneira que nós vimos lá em cima em C1 músculos e ligamentos prendendo acima e abaixo de C1 aqui nesse caso nós temos músculos e ligamentos ancorando bilateralmente a medula cervical então cada um tracionando para um lado faz com que haja lesão dos ligamentos das estruturas laterais das vértebras então observe aqui uma fratura acometendo o forame vertebral exclusivamente aqui só tem essa fratura lateral não tem lesão do corpo e fraturas acometendo aqui os arcos posteriores aqui fratura das lâminas bilateralmente fraturas bilaterais das lâminas aqui uma lesão de processo um sinado uma fratura de processo um sinado com o deslocamento isso aqui é a orelhinha do Batman como nós vimos com clareza nas radiografias e mesmo na tomografia e na ressonância anotem no detalhe aqui a fratura do processo um sinado direito com discreto deslocamento fratura lateral do corpo vertebral então nesse caso aqui devido àquela fixação muscular e gamentar lateral quando ocorre um mecanismo extremo de hiperflexão lateral aquela tração faz com que haja um arrancamento da apófise transversa isso ocorre não só na cervical ocorre também na lombar quando o mecanismo de hiperflexão lateral ocorre as fraturas das apófise transversas são preferenciais e a avulsão de plexo braquial uma lesão clássica como eu falei de lesões de moto onde o braço ele é deslocado para longe da região do pescoço e isso faz com que essas raízes aqui que tem uma conexão com ombro e braço elas sejam tracionadas de forma a se afastar da coluna cervical e com isso possa haver um arrancamento notem no detalhe aqui que esses arrancamentos dessas bainhas eles são sucedidos por deformações do saco dural e dos manguitos neurais que circulam essas raízes então desta forma essas pessoas que sofrem essas lesões avulsão de plexo com o passar do tempo essas lesões que ocorrem no saco dural e nos manguitos neurais acabam formando essas saculações esses cistos aqui chamados de meningoceles ou pseudomeningoceles uma vez que não tem todas as camadas das meninges mas são formações aqui císticas que se formam em decorrência dessa lesão dural lesão principalmente dural durante o arrancamento dessas raízes por o mecanismo de hiperflexão lateral então essa hiperflexão pode se dar tanto por tração do membro superior quanto por uma compressão se o paciente ele sofre um trauma e ele cai por exemplo com o pescoço lateralizado ele fará um estiramento por compressão dessa região combinações de maior complexidade aqui já envolve já mecanismos combinados aqui de hiperflexão hiperextensão rotação então vamos ver alguns exemplos disso aqui aluxação atlanto-occipital tanto anterior quanto rotacional essa é mais rara a fratura da apófise odontóide essa é mais frequente e a fratura dos trabalhadores de pau cleixóvula esses usualmente a gente observa esse tipo de fratura de cleixóvula não com trabalhadores de pau mas pacientes que carregam um peso excessivo na hora que o paciente ele tenta levantar uma caixa do chão por exemplo ele faz um movimento semelhante aqui a um trabalhador de pau ele executa quando ele crava no solo duro e ele tenta levantar as apófises espinhosas são tracionadas então vamos ver essas lesões aqui a luxação atlanto-occipital anterior é um mecanismo de maior complexidade vejo aqui um aumento desse espaço aqui tanto na uma luxação aqui no caso atlanto-axial quanto mais importante é a separação que há entre a massa anterior de C1 e a borda anterior do forame magno e a massa posterior de C1 e a borda posterior do forame magno então observe aqui esse aumento de espaço aqui representa uma luxação atlanto-occipital anterior aqui é mais proeminente mas nesse caso também há posterior aqui essas são as linhas traçadas nesse caso não precisa nem traçar a linha então é evidente que essa separação entre a massa anterior de C1 e a borda anterior do forame magno notem no detalhe então aqui a separação e o afastamento que há entre as facetas articulares dos cóndulos occipitais e das apófis articulares do atlas então é uma luxação atlanto-occipital predominantemente anterior essa luxação atlanto-axial anterior é observada aqui na reconstrução sagital mediana e é observada também aqui nesta imagem axial a distância máxima de 5 milímetros tolerada para aqui crianças é possível até em determinadas posições é possível até que isso seja um pouco maior mas de uma maneira geral no adulto 5 milímetros é a distância massa tolerada é importante realçar que isso varia de acordo com a posição da cabeça em que você projeta para frente ou para trás esse espaço entre a margem posterior da massa anterior e a margem anterior da apófise odontoide ele é variável aqui há ligamentos que prendem uma na outra uma estrutura na outra mas isso aqui não pode ultrapassar 5 milímetros mas não é uma distância fixa ela pode ser um pouco mais pode ser variável de acordo com a posição da cabeça e do pescoço essa rotacional aqui observem isso é um caso raro aqui é preciso um mecanismo complexo há muita fixação aqui que impede esse movimento extenso mas é possível uma rotura ligamentar complexa faz com que haja uma disjunção ligamentar entre o atlas e o axis e ocorra esse tipo aqui de luxação rotacional observe então a massa o atlas projetado nessa configuração e aqui o corpo vertebral de C2 projetado com outro alinhamento então uma luxação atlanto-axial rotacional e nesse caso aqui as fraturas da apofisiodontoide envolvem também mecanismo de maior complexidade e elas são classificadas de acordo com a sua localização quando é só na pontinha tipo 1 quando é na região mais inferior da apofisiodontoide é o tipo 2 e quando acomete o corpo vertebral propriamente dito é o tipo 3 então nesse caso aqui ela acomete a base um pouquinho do corpo aqui seria mais para o tipo 3 ou 2,5 mais para o tipo 3 então aqui o corpo vertebral seccionado aqui a parte um outro caso em que parte da apofisiodontoide e parte do corpo vertebral estão seccionados aqui pela fratura então isso aqui é o tipo 3 claro muito bem e a fratura de Kleschowler é a fratura envolvendo as apófises espinhosas baixa C6 C7 nesse caso aqui é C7 D1 então o paciente o mecanismo de trauma usual é o paciente que tenta levantar um peso muito grande e ele acaba por tração devido às fixações ligamentares e musculares da apófise espinhosa essa apófise espinhosa acaba sendo partida por um mecanismo de tração divergente e agora para a gente finalizar aqui acidente por PAF esse paciente de 63 anos foi assaltado e tem um trauma por PAF então observe na tomografia computadorizada aqui uma lesão cominutiva acometendo aqui a região do corpo vertebral lateral à direita e fragmentos metálicos fragmentos ósseos no interior do canal vertebral e na ressonância magnética aparece o trajeto da bala que entrou e saiu do paciente de forma mais evidente obviamente a medula estava no meio do caminho dessa bala e ela foi completamente seccionada então a imagem sagital aqui demonstra a medula completamente seccionada por azar do paciente o PAF atravessou exatamente a região central ali do canal vertebral e seccionou a medula um outro paciente aqui em que o projetil ainda estava alojado e a transmissão de energia do projetil sobre a vértebra o impacto sobre o corpo vertebral fez com que surgisse uma lesão cominutiva aqui pelo menos um fragmento crânico caudal e parte da vértebra fraturada se projetou posteriormente comprimindo aqui a medula cervical notem aqui no detalhe axial a medula cervical apresentando um discreto foco de hipersinal nessa região lateral direita aqui indicando já um sofrimento e a transmissão de energia não só a compressão mas a transmissão de energia causando uma lesão nessa região lateral direito da medula cervical então aqui notem no detalhe as imagens as imagens após contraste um corte aqui nesse ponto observem a artéria vertebral esquerda pérvia contrastada e a artéria vertebral direita sem contraste e no local onde tem o forame vertebral tem fragmentos ósseos aqui a artéria vertebral esquerda pérvia e num corte mais alto a artéria vertebral esquerda prévia aqui a gente não vê fluxo de contraste no interior da artéria vertebral então em decorrência deste trauma envolvendo o forame vertebral com fragmentos ali ó de osso projetado dentro do forame vertebral a artéria vertebral foi ocluída completamente por lesão direta ou por uma dissecção e aí depois ela é proclusão obliteração extrínseca ou por uma dissecção mas enfim nesse caso ela está completamente ocluída e a gente observa aqui na ressonância magnética notem no detalhe a artéria vertebral esquerda pérvia e aqui a artéria vertebral direita ela emerge aqui da subclávia e desaparece ela foi completamente trombosada aqui a artéria carótida comum direita e a artéria carótida comum esquerda então a ressonância magnética complementando os achados de tomografia nesse paciente poderia ter sido feito ali uma arteriografia pela TC e mostraria exatamente a mesma coisa aqui mas nesse caso foi feita a ressonância e demonstrando a oclusão da vertebral secundária ao trauma com uma trombose extensa se estendendo até a região mais proximal da artéria muito bom gente é isso aí que eu gostaria de mostrar para vocês algum de vocês se tiverem alguma pergunta alguma coisa que não ficou bem claro que gostaria que eu repetisse aqui gente fiquem à vontade para perguntar Daniel Ana meu xará Roberto diga lá gente alguma pergunta aí gente então pelo menos dá um retorno para eu saber que deu para ouvir direitinho que o microfone estava aberto aí deu para ouvir sim Fábio foi excelente a aula obrigada ok Ana alguma coisa alguma pergunta mais gente bom gente então nós vamos ficar por aqui um grande abraço para vocês que vocês tenham uma ótima semana grande abraço para vocês até a próxima